Nunca vê se tá lançando Pra novinha treinada Vai descendo, quicando Cai caixote e não para Pereira que tá lançando Pra novinha treinada Vai descendo, quicando Cai caixote e não para Joga bunda e vai Vem joga a pereira Vai, joga a bunda e vem, joga a bunda e vem, joga a perereca Joga a perereca Joga a perereca O cabecita lançando pra novinha treinada vai descendo, quicando, cai caixote e não para Pereira que tá lançando pra novinha treinada vai descendo, quicando, cai caixote e não para Joga a bunda e vai, vem Joga a bunda e vai, vem Joga a bunda e vai, joga a bunda e vem Efeito colateral 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 Tau Tau Tau